Vamos lidar, vamos corrigir esse português aí, combatente, com o medo do novo, depois de formado, viver só, longe de casa. Cara, você nasceu só e você vai morrer sozinho, cara, essa é a grande realidade, entendeu? Porra, você vai ter uma família nova, você vai casar provavelmente, você vai ter filhos, então eu entendo isso que você está falando, de viver sozinho, de viver longe da minha família, eu sou, na minha casa são só mulheres, é a minha mãe, minha avó e minha irmã e eu sou o único homem da família, então eu sentia muito essa dificuldade quando eu estava lá em casa e eu ficava pensando, pô, eu vou embora, vou deixar as mulheres da minha vida aqui sozinhas, mas cara, é uma coisa que você vai se acostumar, hoje eu consigo ajudar a minha família muito mais do que se eu tivesse ficado lá atrás com elas, tá, Matheus? Então hoje eu consigo ajudar a minha mãe, a minha família, a minha avó, a minha irmã, tá, muito mais, tá, em diversos aspectos, inclusive no aspecto financeiro, eu consigo dar um presente legal pra minha mãe, eu consigo ajudar a minha irmã, eu consigo ajudar a minha mãe quando ela tá precisando de alguma coisa, coisa que eu não conseguiria, se eu tivesse ficado lá, não, eu não vou pra esse PSEX porque eu não quero ficar longe da minha família. Cara, se eu tivesse ficado em Caruaru naquela época, né, eu não sei o que seria de mim hoje, né, eu não sei se eu, né, se eu teria tido uma jornada tão legal quanto essa que eu tô tendo agora, tá, então, minha mãe, ela costuma falar uma coisa muito legal, que é assim, o navio, ele não foi feito pra ficar no porto, tá, o navio, ele é construído na terra, só que ele não é feito pra ficar no porto, ele é feito pra navegar, cara, tá, então, eu entendo esse teu medo, mas vai com medo mesmo.